O Rebbe escreve para uma pessoa que relatou o Rebbe que quando ele estuda Hasidut, a parte mais profunda da Torá, ele se depara com termos ou assuntos que ele não compreende, ou seja, aqui se trata de um assunto místico, de conceitos abstratos, altamente espirituais, e a pessoa diz, eu procuro estudar Hasidut, a parte profunda da Torá, mas tem assuntos que eu não compreendo, então como eu devo proceder? Será que eu paro esse estudo se eu não estou entendendo? O que eu faço? Escreve para ele o Rebbe o seguinte, Em relação ao que você pergunta, se você deve estudar ou continuar estudando também aqueles assuntos que no momento, na atualidade, você não compreende-os totalmente, ele responde para ele, É óbvio que você tem que estudá-los e continuar estudando. Perseverá nisso? Parte desses assuntos, com o passar do tempo, você vai ir entendendo, ou seja, você vai enriquecendo o teu conhecimento, isso é como um quebra-cabeças que se forma, não é? E com novos dados que você vai adquirindo aqui, estudando lá, no final, esses assuntos que você não entende na sua totalidade, e hoje você vai acabar entendendo. Vegame, Mishayer, Mashaloi Avini. E mesmo que se acabar restando, sobrando, algumas coisas que você continua não entendendo, A gente já encontra uma lei estipulada pelo Rav Shnir Zalman, autor do Tânia, nas suas leis de estudo da Torah, onde ele diz, determina claramente o seguinte, Que a pessoa deve se dedicar ao estudo de todos os campos da Torah, De todos os segmentos da Torah, Mesmo aqueles temas e assuntos que ele não consegue esgotar com a sua compreensão, que ele não consegue entender totalmente, ou não consegue até entender em absoluto, Assim está escrito nos nossos livros místicos, que no futuro, no mundo vindouro, a pessoa terá o mérito de entender, absorver e captar toda a Torah que ele estudou aqui nesse mundo, mesmo aqueles temas que ele, pela sua limitação intelectual, não conseguiu entender por completo, Mas já que ele estudou aqui, então, em recompensa isso, quando chegar lá, tudo isso ele conseguirá entender.